O senhor é um solicitor que é chamado pelo Teotônio, que volta na cidade de Jardim, onde tinha ocorrido uma tentativa de policia. Chegando no local, deparamos com o cidadão no chão e bem seguido o bombeiro chegou e socorreu a vida. E parece que ele tinha saído recentemente do presídio. Essa informação procede, sargento? O segundo parênteses do mesmo saiu esses dias do sistema da cadeia de Jardim. O que ele contou? Como foi a ação dos suspeitos? Segundo o testemunho que estava no local lá, ele chegou dois elementos no motocicleta, de portato, e chamaram ele e logo em seguida um ressacou da pistola e efetuou vários disparos contra ele. No primeiro momento ele achou que tratava-se de uma brincadeira, né? Sim, segundo o vizinho lá, ele achou que era um amigo dele, ele estava brincando com ele. Até agora nenhuma pista desses suspeitos, né, sargento? Até o momento, não. Agora, pode ter alguma relação pelo fato dele ter saído da cadeia de Jardim? É, esse é um caso a ser investigado ainda pela polícia civil. E a arma usada foi um pistolado .40 mesmo? É, as capas colhidas no local é de calibre .40. Beleza, para mim é o suficiente. Só pega...